Trazendo notícias de Piuí agora, as atletas piuienses Isadora Lima Beraldo do Colégio Losango e Maria Júlia de Melo Ferreira do Instituto Perfil de Educação participam entre os dias 19 e 22 de maio dos Jogos Escolares Brasileiros Sub-18 de 2024 que acontecem em Aracaju no Sergipe. As jovens são atletas também da Academia Coriocan de Karatê daqui da cidade de Piuí e conquistaram suas vagas na seletiva estadual. Nesta competição, em Aracaju, elas estão integrando a Seleção Mineira de Karatê Escolar. Elas viajaram junto com a Seleção Mineira, a Comissão Técnica e ainda acompanhadas de seus pais e também do professor e dirigente da Academia Coriocan de Karatê, o Hernani Mello. Os Jogos Escolares Brasileiros são considerados a maior sequência de disputas de variados esportes do país e é promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar. Os atletas classificados nesta etapa estarão pré-selecionados para participar do evento multiesportivo escolar mundial, a ser realizado no período de 23 a 31 de outubro no Oriente Médio.